Sejam bem-vindos ao Escuta Festival São Paulo O festival do jeito que você sempre sonhou Alô, dono do bar Capriche na sua dose que essa merece um papo cheio Alô, dono do bar Eu disse, puxe uma moda Que hoje eu vou embriagar Então desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Enquanto eu não volto Eu tô largado às traças Maldito sim Programei desde o começo do ano Já tinha comprado assim que saiu o primeiro lote Porque eu não queria perder a oportunidade de estar aqui Faz muito tempo, espero há cinco meses, escuta Tinha que vir, não tinha jeito Pra dançar um sertanejo só aqui Porque eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Hoje eu vou chegar chegando Melhor ir se preparando Fala pro dono do bar É pra ele não se atrasar Pra mim Henrique e Juliano é o melhor Eu adoro Maire Maraíza Tapadão Tarete Cristiano Marcos e Bellucci Henrique e Juliano Marcos e Bellucci Vintage O Dennis e Jay Gustavo Lima Tapadão Eu acho importante a gente precisar cada vez mais de festivais como esse Tá maravilhoso Eu acho que tinha que ter todos os anos Olha, você vê o estádio lotado Tá lindo Mais amor e menos drama Amém